Recazidos pela candidatura do vice-presidente municipal, a Ranesa na candidatura da Assembleia Municipal. Comissário CNE, destacado no município Manufaio Noainaru, Alcino de Araújo Barisatetén, cidadão nebeato concorre pelo vice-presidente do município pelo seu partido no grupo, inclui pelo avanço individualmente o proponente Lio Rihunrua, mas beba a Assembleia Municipal, candidato Sira, mas o partido político nebe concorre o na isa eleção. O candidato presidente Lio e a Ranesa proponentes, pelo menos, Lio Rihunrua, que é o partido político nebe concorre o na isa eleção. O candidato, né, o presidente, não o vice-presidente. Ba a Assembleia Municipal, se a Assembleia Municipal, lista a candidato Batur e a Assembleia Municipal, que é o deputado municipal Sira, nem candidato Sira, mas os partidos políticos. Tanto é, né, lá é indivíduo, lá é grupo, mas tem que os partidos políticos. Sira, né, bacateu Batur, anessa Assembleia, Sira, né, mas a minha papel, anessa, deputado Sira, e a nível nacional. O pessoal, como eu sigo, Abraão de Araújo, agradece para a CNE, também para fazer informação, para a comunidade Sira, onde já sai conhecimento, comunidade Nian, quando é a lei eleção. Tema de educação civica, né, mas a lei eleção, consolida a democracia no eleção, o poder local participativo no inclusivo. Além de, fazemos informação, quando é a lei eleção, da comunidade Sucumosiga, atualiza a informação, se está em município em Aru, quando é atendimento, cartão eleitoral, o sistema biométrico. Rússia Ratubli, com a lei eleção, Moisés Magno, RTTL. Rússia Ratubli, com a lei eleção,